Muito bem, bola rolando, vamos para o primeiro tempo de ABC e Alecrim. Garantia financeira, não é tipo, conseguiriam jogar o campeonato. Olha a bola na área, a chance é boa, limpou, rolou, bateu para o gol, mandou para fora. Olha o aniversariante do dia, o Lúcio Flávia aprontando dentro da grande área. Ele ajeitou para o Felipe Souza, o Felipe Souza bateu e a bola subiu demais. Olha o chute para o gol e a bola passou perto, mas muito perto. Eri e Velton arriscou de fora da área, quase quase, hein? Diego Mipibu, tabelou com o Thiago, ainda ele, o Thiago pediu. Ares, bateu, golaço! Gol! Do Alegri! Que golaço! Autoriza o árbitro, a bola está rolando. Começa o segundo tempo do Frasqueirão. Olha a bola ali no alto, a disputa é boa, o chute para o gol, mandou para fora. O Nando arriscou e levou a melhor no alto, a bola subiu, quando desceu ele pegou de primeira. O Alemão Messi sensacional! Uma defesa sensacional do goleiro do Alegri! Bola para a área. A primeira que o Alemão teve assim, ó, clara, para fazer o gol. Ele contra o Lúcio Flávio, passou bem, cruzamento para a área, quase contra! Gustavo Bastos tentou afastar, quase mandou contra o próprio gol. Ele apita e o jogo termina! O Alecrim vence o Clássico 1x0 para cima do ABC, no golaço do Ares. Com o E-Bus você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine! Clique agora e assine!